Música Música Sempre procuro participar desses encontros, porque esses encontros é uma maneira da gente se atualizar a nível de mercado. As pessoas sempre estão procurando novos nichos, novos caminhos. E para o corretor de seguro, esse tipo de encontro é uma coisa que te atualiza. Tu pode, inclusive, levar no seu dia a dia informação para o seu cliente, atualização. Porque com toda essa globalização, esse aumento de companhias de seguros dentro do mercado, porque há 15, 20 anos atrás você falava em 5, 6 seguradoras no mercado gaúcho. Hoje é uma abrangência tão grande e cada uma com a sua peculiaridade, a sua maneira diferente de efetivar um seguro, tanto no seguro de automóvel, residencial ou saúde. Cada uma tem a sua maneira de se expressar, a sua maneira de contratar e, inclusive, de atender ao cliente. Tu tem que estar sempre bem orientado, tendo bastante conhecimento para poder passar isso para o seu cliente. Então, esse tipo de encontro é uma maneira de tu te atualizar a tudo que está acontecendo atualmente no mercado. Obrigado. 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 Obrigado.